Música O jogo do Brasil contra a Sérvia altera a rotina de serviços aqui no centro de Porto Alegre. E entre os torcedores que se importam com a Copa do Mundo, o clima é de confiança. Dois telões foram instalados no centro, um no Largo Glênio Pérez e o outro na Praça da Alfândega. O funcionamento dos ônibus vai seguir a tabela de sábado, entre as 3 e as 5 horas da tarde. Enquanto o jogo não começa, é difícil encontrar aquela tradicional figura de torcedor vestido com a verde e amarela. Entre os poucos ambulantes que vendem produtos da seleção, as vendas estão baixas. Estão horríveis as vendas. Vendendo mais camiseta ou pano de prato? Pano de prato. Mas ainda tem quem acredite. Qual é o teu palpite para o jogo? Acho que 2 a 0. Foi sancionada esta semana a lei federal que torna obrigatório o registro de novos casos de câncer. Mas para entrar em vigor, essa lei precisa de regulamentação. O que foi tema de debate hoje aqui na Assembleia Legislativa Gaúcha. Deputados, profissionais da saúde e entidades que trabalham na prevenção do câncer se reuniram para discutir como colocar a lei em prática. A notificação da doença já era compulsória no SUS. Agora se estende à rede privada. No momento que tu conhece a quantidade de pessoas acometidas da doença, tu tem como programar, saber onde tu tem que fazer mais a questão da prevenção, onde tem que mais ter a questão do diagnóstico, onde tem as falhas. Ver essas lacunas e preenchê-las, elucidá-las o quanto antes. Na Santa Casa, o registro, que só era feito depois de concluído o tratamento, foi antecipado. O paciente entra na Santa Casa, a gente faz o primeiro registro do caso, do estadiamento do caso. Esse registro é arquivado para num segundo momento, no segmento, a gente avaliar os desfechos desse paciente. Mas o mais importante é que a gente já tem computado, que é um caso de câncer, já com um dado mais atual, que seria o de 2018. No encontro, também foram debatidas alternativas para agilizar o diagnóstico e o início do tratamento do câncer.